Prestem atenção agora, porque quem tem plano de saúde já percebeu quanto que o serviço ficou bem mais caro esse ano, né? O aumento foi de quase 10% para as categorias individual e familiar e de 22% para planos de saúde coletivos. É o que a gente vai saber agora na reportagem de Alan Garcia, para que você fique atento aos seus direitos. Vamos ver. A cada ano mais caro, ter plano de saúde se tornou artigo de luxo no Brasil. O plano de saúde é o SUS mesmo. E agradeço a Deus que eu ainda consigo fazer tudo pelo SUS. Quem tem, faz sacrifícios para pagar. Está difícil, né? Não está não, mas a gente trabalha para isso. Paga quanto mais ou menos, tem ideia? A gente paga 160, se não me engano. Para cada pessoa? Não, para todo mundo. Quem precisou renovar o plano de saúde no começo deste ano, sentiu no bolso a alta da mensalidade. 9,63% nas categorias individual e familiar. O valor do coletivo teve aumento de 22%. Essa diferença acontece porque as correções são administradas de maneira diferente. Em relação aos planos individuais e familiares, quem é dita, quem determina o percentual a ser aplicado ano a ano é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é que diz qual é o percentual que será aplicado. Porém, quando a gente trata dos planos coletivos, ou seja, os empresariais e os coletivos por adesão, a ANS não tem ingerência, ou seja, não determina qual é o percentual que será aplicado. Isso é uma tratativa que é feita entre as pessoas jurídicas, ou seja, entre as empresas, as instituições e as operadoras de saúde. Então, é verificado ali caso a caso, grupo a grupo. Esses reajustes foram aprovados ano passado e são válidos até o fim do primeiro semestre deste ano, quando começam a ser cobrados os novos valores que estão sendo definidos agora no Brasil. A previsão é que o plano de saúde coletivo, que abrange o empresarial e os de sindicato, fique 25% mais caro, ou seja, acima da inflação. Mas a farra dos ajustes abusivos pode acabar. O Congresso Nacional hoje tramita um projeto de lei tentando incluir esse tipo de reajuste também no CRI, ou seja, na análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar, justamente por isso. Vem se verificando ano a ano e sucessivos reajustes, muito acima do reajuste que é aplicado para o individual e para o familiar. O brasileiro sabe, quanto mais idade, mais caro fica o plano. Em famílias onde a renda não é suficiente para muita coisa, o jeito é escolher. Cara, o salário não acompanha, né? O salário da renda não acompanha, não é verdade? Isso é um plano de saúde, mas um dia você deixa de comprar remédio, quando o cara chega a terceira idade, aí a pessoa compra remédio. Ele já deixa de comer para pagar o plano de saúde. Aí a gente está pensando sinceramente sobre isso.